Procurado, Roro Noa Marques. Recompensa, 100 milhões de beris. Adrian Ariguita! Procurado, Adrian Sogeking Itatini. Recompensa, 100 milhões de beris. É a nossa chance, caro zoro! Espera aí, esse plano de enganação não vai funcionar pra sempre. Ah é? Então me fala, você tem algum outro plano na manga? Vamos tirar no Joaquim Poço, Sogeking. Hein? Essas algemas são um pé no saco. Só tem um jeito de sair disso. Hã? E o que é que isso tem a ver com o Joaquim Poço? Não tem jeito. Quem perder, vai ter que amputar a mão. Que droga de plano é esse, seu suicida? Ah, cala a boca e escuta o que eu vou te falar. Quem perder a mão, sai correndo. E aí, o Chouper vai colar a mão de volta. Que foi? Você tá com medo, seu Zé Cagão? A gente não é boneco velho não, seu abesta quadrada! Ah, espera um pouco aí. Eu tenho outra ideia. Dane-se, eu não quero ouvir! Não se mexe, Sogeking! Porque agora você é minha espada! Seu canalha, desgraçado cretino! Eu quero meu advogado! E aí, eu quero, eu quero! Olha, André!